Então pessoal, vamos trabalhar com uma folha A4, vamos dobrar essa folha ao meio, pontinho em cima de pontinho. Marcamos muito bem, viramos de lado e lateral em cima de lateral, dobrando ao meio novamente. Marcamos bem, voltamos a parte que abre para a nossa direção e vamos fazer dois telhadinhos de uma casa. Fazemos um lado e vamos fazer o outro. Reforçamos e tiramos a diferença, se necessário for. Pronto, feito isso, vamos pegar a parte de cima da folha e vamos dobrar para cima, até o limite dessa linha. E marcamos bem. Vamos virar para o outro lado e vamos pegar pontinha em cima de pontinha. Agora, vamos segurar assim, abrindo e virar com a pontinha para frente. Abrimos até essas duas pontinhas se encontrarem. Agora vamos colocar essa parte para dentro. Vamos virar e fazer a mesma coisa aqui. Vamos pegar pontinha e levar até o limite. Marcamos bem. Viramos e repetimos o processo. Novamente, vamos segurar assim, abrindo até essas duas pontinhas se encontrarem. E agora vamos fazer o barquinho. Marcamos bem. Aqui está o barquinho feito, porém vamos transformá-lo no suporte de celular. Vamos chegar aqui, encostamos para o lado, viramos e agora vamos apertar aqui no meio. Apertamos aqui no meio, vamos trazer essa pontinha para cá, assim. E aqui se transforma o suporte de celular mais fácil do YouTube. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Onde o barquinho se transformou no suporte de celular. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!